Aqui eu vou mostrar a imagina do arco e flecha que eu estou fazendo Essa lâmina aqui é feita com IP Ela é meio azurdejada Um pouco para o lado do marfim Aqui eu pus a ponteira da flecha aqui Onde vai amarrar linha, quer dizer Onde vai amarrar linha Um pedaço de cano de PVC Pra ficar sabendo Pro outro lado aqui também Pro outro lado aqui também Então aqui eu fiz o Rezor dele aqui Essa vermelhinha aí Aqui é Cedrinho Essa mais é Segunda tem um pouco de pinos Cedrilho E o mais branquinho aqui das pontas é Goiuvira Então Estou fabricando o arco aqui Para quem estiver interessado aí Será que eu vou fazer ali Trantes reais Já vai com corda E duas flechas junto Flecha de madeira Então Bom domingo a todos aí E obrigado Tchau 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 Tchau